E aí noobis eu sou Maurício com eu sou a tia Lu e você está no canal família noobis Tia sexta-feira histórias de terror terror gente tá empolgada tia tá empolgada é mesmo é desse jeito é porque então eu vou te contar uma coisa tinha que você vai ficar mais empolgada ainda sabe que a gente vai fazer agora com as histórias de terror tia agora nesse momento nós estamos abrindo um concurso para saber quem que vai escrever a melhor história de terror de todos os tempos e hoje vamos dar todas as regras lembrando se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos já aproveita e deixa o noob like a gente sabe que vocês estão gostando e continuar com vídeos desse tipo tia se embora para começar tia a primeira história é da Lara e se chama os vultos Oi titio oi titia é a Lara hoje minha história de terror se chama os vultos um dia estava indo me preparar para dormir quando de repente comecei a ver alguns vultos e aí alguns vultos sabe quando você vê vulto de canto de olho passar assim tia então ela tava vendo isso no começo achei que não era nada mas na hora que eu me deitei na cama comecei a ouvir barulhos estranhos e a ver vultos saindo os de baixo e do lado do armário meu irmão já tinha dormido e meus pais também corri para o quarto da minha mãe a chamei e contei tudo o que que aconteceu mas ela não acreditou sacudiu a mãe vai acordar acorda mãe minha mãe veio ficar comigo no meu quarto e depois de um tempão acordada enfim consegui dormir ah sim a mãe dela foi no quarto dela para ficar com eu entendi eu entendi entendeu quem dormiu até ela dormir até a lara dormir exatamente a mamãe tinha dormido ela demorou para dormir mas ela dormiu ela conseguiu dormir tinha dela gente no dia seguinte ai teve outro dia olhei debaixo do armário e não tinha nada não tinha? e até hoje não sei se aquilo era uma ilusão ou se aconteceu de verdade eu também não sei um beijo amo vocês outro beijo nenê tio eu acho que o o os vultos era amigo não nada a ver irmão será tia e os amigos queriam brincar de esconde-esconde pega pega no quarto dela dessa vez tia eu tenho certeza de uma coisa tia não era um bug não era um monte que eram vários tia o bug não tem irmão tia essa foi a história da Lara que se chamava hoje eu fico um pouco de medo tio eu também tia porque eu vejo esses negócios de vultos eu vejo as vezes passando assim para tios tem um vultinho um vultinho que parece na janela da minha cozinha tia é a juju que fica pulando e tia ela vai falar de uma coisa boa depois dessa história né tia dessa história Lara eu não sei Lara fica um pouquinho de medo porque geralmente vultos é um vulto vum vum agora esse monte debaixo do armário um monte tia eram fantasmas tia é claro não sei não não eram vultos eram fantasmas. Tia, vamos pra segunda história, que é da Manuzinha Soares, e se chama Duende Verde. Duende? Duende, tia. Duende não é duende de Natal? Será que era um duende, aqueles que fica no mato, tia? Mato? É, aqueles duendes do mato, que guardam o pote de tesouro. O quê? Vamos lá, tia. A história é da Manuzinha Soares, e se chama Duende Verde. Oi, tio, oi, tia. Estou aqui não para contar uma história, mas sim um pesadelo. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Será que é terror terrorífico, tio? Eu acho que é um pesadelo que ela teve, tia. Não foi um pesadelo de tipo, o acontecimento foi muito terrorífico? Pode ser, tia. Pode ser. Mas eu acho que não, tia. Eu acho que é pesadelo de verdade. Eu acho que é pesadelo de situação difícil. Será? Começou assim. Eu tenho um vizinho de três anos, e ele gosta muito de brincar de equipe aranha. Brincadeira. Ele falou que eu e ele seríamos a equipe aranha, e minha amiga seria a Duende Verde. E eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. Tem então um personagem, né? É, um personagem. Você sabe, tia, você sabe qual que é a equipe aranha, tia? Não sei. A equipe aranha é igual, é do Homem-Aranha lá, e aí eles têm que combater o Duende Verde, tia. Que tem aquela cara verde assim, aqueles olhos verdes, porque a língua é... não, a língua é vermelha. Que burro dá zero pra eles. Porque ele já mostrou a língua dele, assim pra fora. Mais tarde, eu fui dormir, e aí tive um pesadelo que foi assim. Então foi pesadelo mesmo, tia. Foi pesadelo de pesadelo mesmo. Eu estava fazendo uma excursão com meus amigos de escola, e era um trabalho valendo nota. Estava muito escuro, e perto de uma floresta. Nessa floresta tinha um buraco de mais ou menos cinco metros. Nossa, ele é um buraco grande, né, tia? A equitatia, cinco metros de profundidade ou cinco metros de largura, tia? Um dos meus amigos pulou lá dentro e achou um livro falando sobre o Duende Verde. Livro? Ele tem livro do Duende Verde? Tente, é do Homem-Aranha contra o Duende Verde. Eu achei que era só a Luluga que tivesse livro. Não! Mas pode ser também, tia, que era o manual do disco voador do Duende Verde, tia. Esse duende tem disco voador? Ele tem aquela nave que... É um skate? É um skate, que nem um skate voador, tia. Ah, tá. De repente, um lobo, com dentes e olhos brancos, apareceu. Nossa, tia, me deu até um negócio. Apareceu. E para nós nos salvarmos, tínhamos de passar a lama daquele buraco na cabeça dele. Entende? Passar a lama na cabeça do lobo, tia. Lobo? E na nossa também. Tinha que passar na cabeça dela. No buraco tinha a lama, tia. Aí tinha que pegar a lama e passar na cabeça dela e passar na cabeça do lobo. Que viagem é essa, véi? Como que vocês fizeram isso, pandinho? Passar a lama na cabeça do lobo. Porque o lobo, ele pega e morde. O lobo morde, mas eles conseguiram passar a lama na cabeça do lobo, tia. E sabe o que aconteceu? Ela ainda estava sonhando. Era um pesadelo, tia. Era um pesadelo. Nada é impossível, tia. Imagina ela sonhando no pesadelo. Nossa, tia. Enfim, conseguimos passar lama na cabeça dele. E fomos teletransportados de volta para a minha escola. E aquele lobo tinha se transformado em um gatinho bem fofo. Gatinho? Graças a Deus, tia. O miau tinha um gatinho bem fofo. E eles estavam fazendo carinhas. Isso tudo ainda no pesadelo? No pesadelo. Ai, tadinha dela. Depois disso, estava conversando com meu amigo e minha amiga sobre o lobo que tinha virado gatinho. E a inspetora chamou essa minha amiga e ela foi até lá. Foi só ela sair e o duende verde chegou aterrorizando a todos. Ai, tio. Todo mundo gritava. O duende verde. O duende verde. Ela é da floresta. O duende não é da floresta. Era, tia. Mas ele não foi para a escola. Aí é que está, tia. Lembra mais cedo que a amiga estava brincando com o vizinho dela e falou que ela era duende verde? Aquilo ficou na cabeça dela, tia. Por isso que quando a amiga dela saiu, que a inspetora chamou ela, a professora chamou ela e a amiga saiu. Saiu para quê? Para se transformar no duende verde, tia. Aí é o que aconteceu, tia. Quando o duende verde sumiu, minha amiga reapareceu. Quando olhei para ela, ela não havia colocado lama em sua cabeça. A lama não era tipo uma proteção? Uma proteção, tia. Aí é que está. Será que a amiga dela realmente era duende verde? Não era. Não era. Não era, não. A professora, percebendo que minha amiga estava sem lama na cabeça... Comeu ela, quer dizer... A chamou para passar lama. E... Era direitura um duende? Minha amiga se negou. Até que... Minha mãe me chamou e o sonho acabou. Não, Deus! Tia, agora a gente vai ficar sem saber. Meu Deus! E a Manuzinha acordou como? Toda descabelada, não foi, tio? Contei para minha mãe e depois contei para minha vizinha. E ela, minha vizinha, falou que também tinha sonhado com o duende verde. Porque ficou na cabeça, tia, aqui. Tio, então o amiguinho que queria ser também o da equipe das Aranhas Verdes? Do grupo Aranha? É. Nunca nem vi. Mas ele não participou do sonho, tia. Quer dizer, do pesadelo. Um beijo para a Luluca, para o tio Maurício, para a tia Lu, para o Luluca pai, para a tia Celi e para a Mili. Até a Mili ganhou o beijo, tia. Beijo. Essa foi a minha história de terror. Então, Manuzinha, eu não estou entendendo, gente. Vocês contam aí os sonhos, os pesadelos, os terror e não terminam? Tia, até eu fiquei com medo do duende verde, acho que eu vou sonhar com ele hoje. Mara, tia, eu não vou dormir. Tia, amei as histórias. Também, também. Estou apaixonada. Tiquei até descabelada, gente. Mas agora vamos falar uma coisa que interessa muito, tia. Isso. Vamos falar sobre isso aqui. Tia, esse é meu, tio? Esse é seu, eu sei, tá? Já está autografado. O meu também já está autografado, que o meu é aquele ali. Esse aqui é do pandinha, que ainda não está autografado, mas vai ser autografado. Vai ser. E serão quatro. Quatro litros. E funcionará da seguinte forma, tia. Prestem atenção, pandinha. Presta muita atenção, muita atenção, tá? Vamos lá. Você vai fazer a sua história de terror. E nós vamos ler todas as histórias de terror. Antes de gravar o vídeo. Antes de gravar o vídeo. As quatro melhores histórias vão levar um livro. Todos os livros serão autografados pela Lula. Beleza? Beleza? Até aí? Ótimo. Beleza? Serão quatro livros sorteados. Sorteados, não. Quatro livros serão dados para as quatro melhores histórias. Duas numa sexta-feira. E duas na outra. Na outra. Exatamente. Para participar, você vai mandar a tua história para esse e-mail aqui. Esse aqui, tá? Lá você também tem que colocar o teu telefone de contato. Tá? Precisa ter o telefone de contato. Por quê, tia? Porque a gente já fez sorteio e depois a gente tentou encontrar a pessoa e não encontramos mais. Não encontramos, gente. Não encontramos mais. É a verdade. Não minto. No título do e-mail, desse e-mail que você vai mandar para esse e-mail, no título tem que estar o nome da história e o seu nome. Por exemplo, a tia Lu vai mandar uma história para lá. Vai colocar, tia Lu, minha história é a boneca de porcelana. Tia, quero mandar um beijo gigantesco e desejar um feliz aniversário para o amorzinho da Baby Pandinha. Parabéns, muitos anos de vida. E desejar também um... Eu não tenho nem palavras para dizer, tia, porque eu sou alucinado nessa pessoa. Você sabe de que eu estou falando, tia. Parabéns, tia Célio. Muitos anos de vida. Te amo demais. Nós te amamos demais. Eu não sou o mesmo de falar com a tia Célio, tia. Eu sei, tia. Você é apaixonada por ela também. Eu sou apaixonada pela quinta. Então, parabéns, tia Célio. Muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, muito amor. Te amamos de verdade. Te amamos, tia Célio. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. É isso aí. Deixe seu noob like para a gente saber que vocês gostaram e voltar com mais histórias de tudo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.